Música Quinto dia da novena de Natal, o sim de Maria, a Mãe do Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia de ontem, recordamos a coragem e fé de José, e hoje, quinto dia da nossa novena, lembramos aquela que é bendita entre todas as mulheres, e bendito é o fruto que nasceu do seu ventre. Maria foi quem carregou em seu ventre, em seu braço, em seu coração, o Salvador do mundo. Ela viu, com carinho de mãe, o olhar carinhoso de Deus para com a humanidade. Ela deu à luz, à luz do mundo. Por isso, ouçamos a palavra de Deus que nos fala da Mãe do Senhor. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras, e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Também Isabel tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéreo, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38 Francisco de Assis possuía uma devoção especial para com a Mãe de Deus. Ele sabia das dificuldades que ela passou para proteger o Salvador do mundo. Por isso, ele a reverenciava, dizendo, Santa Virgem Maria, entre as mulheres do mundo não nasceu nenhuma semelhante a ti. Ó filha e serva do Altíssimo, e sumo Rei e Pai Celeste, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo. Maria foi aquela que amou e gerou amor, que por sua vez também amou sua mãe. Louvado sejas, meu Senhor, pelo sim de Maria, pois ela gerou o Salvador, quando a maldade já ardia. Ela deu a luz a Jesus, luz do mundo, para que Ele fosse o Redentor um dia. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, os séculos. Amém. Sagrada Família, rogai por nós.